Fala galera, aqui é o Teaser trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo o Warface E bom galera, hoje eu trago o vídeo aqui da Macmillan Bom, ela saiu da loja, então eu resolvi trazer um vídeo dela E também da Sig Sour, estilo 007 Tudo silenciado, molecada Bom, queria falar pra vocês aqui que eu quero criar um novo quadro no canal Que é Reagindo a Memes Então, caso você queira aparecer, tá? Que eu vou estar falando o nome da pessoa que enviou Envia, é... deixa nos comentários algum link de vídeo no YouTube Pra mim reagir gravando junto com vocês Ou no meu Facebook, que também vai estar na descrição, tá? Então é simples, só você mandar um link de algum vídeo aí De algum meme, né? Que eu vou estar reagindo, gravando junto com vocês Vou falar o nome da pessoa que mandou o meme, beleza? Então é isso galera, vamos que vamos gravar aqui no meu depots Macmillan Bolador Tentei gravar antes, mas o jogo tá lagadão E essa Macmillan tá tancando Que sol, hein, velho Nossa, tomei Mil graus pro Bruninho Mata ele não Ai, vai tentar me vingar, velho Mas não deu tempo Vamos ver se tem algum meliante aqui Vou tentar dar uma scamperada, molecada Tô nem vendo Tocar uma granada lá no fundo, ó Opa, opa Ah é galera, tô na conta do Matt, tá? Então muito obrigado, Matt Um abraço e um salve que ele pediu E um salve pro Korg também que tá na sala aí E o Matt tá na minha conta, ó Major Tiz Valeu, vamos Vingança Olha, isso que eu tô falando, clã Tá tancando demais Essa bichinha aqui Errei, deixa quieto Tira a cara Acho que eu vou dar a cara ali de novo, hein Nossa Eu ia levar, hein Acho que o cara vai dar a cara aqui, ó Opa, calma Muita calma nessa hora Fiquei arrumando posicionamento Nossa Que tiro que o amiguinho chupou aqui Espero que não aconteça comigo mesmo Ai, vai acontecer o mesmo comigo Nossa, o cara Meu Meu Deus Corre, Tiz Não tô vendo nada Corre, estamos com o Archive Deixa rilar aqui Vamos dar aquela recarregada 3 barra 1 Tentar jogar na sabedoria Ah, como que eu Não, mentira Como que eu errei esse tiro, clã Eu vou subir aqui, ó Tô nem vendo Valeu, vamos Ó Ó o pixel, boladão Aqui também, ó Ih, ferrou É o Matt na minha conta Faleceu, meu irmão Ó o pixel Fica esperto pra não morrer aqui também, né Ó, fica marcandinho aqui, ó Opa, opa, opa Ai Ah, o Matt rushou aqui do meu lado, mano Caceta, véi Taca a granadinha ali Subi aqui de novo Calma, vamos observar aqui Que aqui é 007, meu Segura Pá, levamos Levamos eu, né Dá cara, dá cara Uh, erou Ai, meu Deus Nossa, perfurante Como assim Triple kill 4 kill Corre Tentei dar um combo Não deu muito certo O cara vai rushar Fica mirado Não rushou Entra mirado Não Mata não Caraca, velho Que sequência Vai pro início do vídeo Se tiver início, né Eu tenho preguiça De colocar no início Ó, o Matt vai rushar aqui no meio Beleza Eu não vi esse cara, mano Inteligência Miltis Tem uns par de cara lá Tentar atacar a granada ali em cima Nossa, mega granada Meu Deus, velho Tô mãe de ná hoje Caceta Pá, levamos Caindo Ah, como assim, cara Que lindo tiro, mano Lindo tiro Lindo tiro Lindo tiro mesmo Vamos rushar Opa Ah, errei Fudeu Deixa rilar agora Deixa a vida rilar Vamos aproveitar que a gente tem Ó Peraí, volta Vamos deixar a vida rilar Muita calma nessa alma Que é o bordão do canal Agora também Pá, levamos Errei Mata não Ah, nas costas, velho Tentei dar uma escorrega ali Mas Bumbum não quis deslizar, mano Eu não sei se mudou Ah não, botão é o mesmo Às vezes o Matt mudou o botão Não sei Ai, ele tá aqui Ele está aqui Levamos Vou rushar Levamos lá em cima Tancou, cara O cara nem caiu Ai, fodeu Segou Isso que é foda A Macmillan tanca Jogar muito na sabedoria Ó o prefire dos deuses Não deu a cara Calma, tem quatro balas Não sei recarregar não Nossa, salvou eu O amiguinho salvou Só levamos um Tancou de novo, velho Só levamos outro aqui Mata não Tem mais Corre Esquece Esquece Mandando a missão Recarrega Mano, tem que jogar essa sabedoria 21 barra 6, velho Isso aí Vai dar cara aqui Nossa Pegou o amiguinho ali Deixa eu voltar lá Aquele posicionamento aqui Tá bom Nossa Passou que nem o canguru Nossa O cara rushou ainda Que loucão Ferrou Prefire Beleza Isso aí, moleque Vamos ter que jogar assim Ai, ferrou Nossa Quase que eu acertei o cara Tá Tem um colega ali Marcando Então vamos por aqui Nossa Linda Tá com a granada ali Já levamos Levamos na granada também Tem maluco em cima Nossa É muito frenético Tá Levamos Levamos Nossa Tem um par de cara Que Nossa Clã GG Mano 29 barra 6 Não morre na granada Beleza Cara Quase Tentou pegar no desfilador Eu vi Eu vi Nossa O mate é viado demais Bom galera Esse foi o vídeo de hoje Não esquece de deixar aí Nos comentários O link de algum vídeo Pra mim reagir junto com vocês Pra vocês aparecer também É Se você gostou Deixa aí seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito A Macmillan é muito boa Já não tá mais na loja Porém Tanca Um beijo Abraço E fui Tamo junto Kla E